Então, eu vou falar, eu tô no Domingo Legal Pra todos da plateia, para todos do Brasil Ostentação fora do... Alô, Nelson Alô, Alessandro e Polésia Um beijão Tamo junto É o Domingo Legal Quem souber Chora a mão e canta junto Ostentação fora do normal Ninguém mostrou mais amor Ninguém não tem Nossa, tá Ostentação fora do normal Ninguém mostrou mais amor Olha só, hoje tem baripaque Me traz ele, tira e liguei Quando tem meia noite eu vou cruzar Comvidar suas amiguinhas, tá bom? Conta pra ninguém Também não vai poder tirar foto Quando amanhecer eu vou levar você para dar um beijão Criação é lá no ar Aproveita que nós tá mostrando Quem souber Joga a mão e canta junto Ostentação fora do normal Ninguém mostrou mais amor que não tem Canta aí Ostentação fora do normal Quem tem botou mais amor Canta aí Não sei como te pressionar Bota o padrão pra fora Que ela vai Toda LR Trajado de Cristo Moeirada entre em choque Eu sei que ela sabe o que é bom Sei que ela sabe o que é bom Pego da leste Leva a baixada que eu tenho a santinha Chamei a santinha E as tarada Pra dar rolinha do mar E quando ela já parar É aí que a festinha começa Ostentação Quem tem botou mais amor que não tem Ostentação Fora do normal Eu vou te falar Ostentação fora do normal Agradeço todos os meus fãs E o Domingo Legal MC Léo da Baixada Muito bacana Bom, agora vamos fazer Oi Posso deixar meu site aí? Pode, a vontade, a vontade Acessa lá MC Léo da Baixada Ponto com o do BR MC Léo da Baixada Ponto com o do BR Deixa eu falar devagarinho MC Léo da Baixada Ponto com o do BR Eu quero aproveitar E dar o Instagram Do Domingo Legal E o Twitter do Domingo Legal Também, uma grão pode por aí Me segue lá depois É, tá bom Tá legal Esse é o meu É o meu Twitter e o Instagram Arroba Celso Portioli Pode seguir E também do Domingo Legal Se você quiser Seguir o Domingo Legal Também tem bastante foto legal Bastante notícias legais Arroba Domingo Underline Legal Pode seguir É o Twitter e o Instagram É o mesmo Legal Qual que é seu Twitter? Arroba MC Léo da Baixada Segue lá E queria que você mandasse um beijão Pra minha avó Lá de Indiaroba Tá todo mundo assistindo Ela ligou Chama de Zul Todo mundo conhece Dona Zul Beijo Dona Zul Valeu geral Agora o seguinte Esqueça eu chamar a galera Que tava aí Trazer todo mundo no palco Vem pra cá MC Federado e os Alex MC K9 Os Havaianos MC Duduzinho Todo mundo pra cá Venha pra cá Muito bem galera Enquanto vocês combinam O que vocês vão cantar pra gente Todos juntos Eu preciso dar um recado E já já Eu volto e quero ver Essa bagunça do funk Aqui no palco Ok? É rapidinho Aplauso pra essa galera do funk Aqui no Domingo Legal